Música Senhoras e senhores tricolinos do Brasil, estou aqui com o São Paulino dos São Paulinos, Daniel Perroni, que inventou aí, teve uma ideia, além de tudo é marqueteiro, é blogueiro, mas teve uma ideia bacana para encher esse estádio que andou meio vazio, é isso Daniel? É isso aí, o Carona Tricolor, é uma iniciativa totalmente voluntária que a gente criou, na verdade a ideia não foi minha, foi criada a partir de uma conversa entre os blogueiros, entre os portais de torcida do São Paulo que são bem unidos, e todo mês a gente bate papo, a gente fala o que a gente pode fazer para colaborar com o São Paulo, além de torcer. E aí surgiu essa ideia, por que a gente não traz o torcedor, não incentiva o torcedor a vir para o Morumbi sob forma de carona, quem tem carona pode levar carona, quem quer pegar carona pode ter um canal para procurar no bairro, na cidade, e o primeiro jogo foi agora contra o Botafogo, foi bem interessante, com a ajuda do clube, que diminuiu o preço dos ingressos para R$10, Parabéns, parabéns. É uma iniciativa que acho que todos deveriam fazer, e a gente está aí tentando fazer a nossa parte. Mas como é que funciona? Funciona assim, o primeiro desafio foi, pô, é legal, carona tricolor, algo que aproxime quem quer carona com quem quer dar carona. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um site? Vamos divulgar? Ah, não, a gente está usando a ferramenta Facebook, a fanpage do Facebook, que é totalmente gratuita. Então a gente pegou a ferramenta, envelopamos ela com um logo do Carona Tricolor. Como chama? Carona Tricolor? Carona Tricolor, paixão e sustentabilidade. Porque na verdade não é só trazer o torcedor para dentro do estádio. Claro que esse é o principal mote, mas trazendo o torcedor em forma de carona, você diminui o trânsito da cidade, nos horários de pico, e você também diminui a prolição da cidade. Então, em cima dessa iniciativa totalmente voluntária e sem recurso, porque a gente não precisa, dentro do Facebook é só você ter a ideia e colocar lá dentro, a gente vê que é algo que pode ser muito útil para o torcedor e também pode ser útil para o clube. E não só para o São Paulo. A gente pode fazer, a gente não, porque a gente tem o canal de comunicação com o São Paulo. Cada portal de torcida ativou isso antes do jogo, três dias antes do jogo, para que as pessoas pudessem se aproximar. E isso pode ser feito por todos os clubes. Afinal, a distância é relativa. A gente fica brigando sobre distância, o Morumbi é mais longe, o Itaquerão é mais longe. Depende de onde você mora. Depende de onde você mora e de onde você está. Então, toda distância é relativa. Tem gente que é torcedora do São Paulo que mora em Guarulhos, tem gente que é torcedora do Corinthians que mora aqui no Grajaú, no Capão Redondo. Então, o projeto sendo uma ferramenta de iniciativa para caronista é o mais importante para a gente. Tá, mas basta entrar lá, curtir a página e aí se envolver com as pessoas que estão se habilitando a trazer as pessoas, é isso? Exato. A gente fez um mutirão de divulgação. As pessoas entraram, a gente tem mais de 7 mil pessoas em três dias, está muito bom. E as pessoas, a gente coloca lá um post, é São Paulo e Botafogo. Quem quer carona, quem quer dar carona? É importante também dizer que o carona tricolor, como um projeto voluntário, ele não recomenda qualquer tipo de envolvimento financeiro entre o caronista e quem está pedindo carona. Não é um táxi, é uma carona. É, é. É claro que as pessoas, elas podem, entre si, elas podem rachar o combustível, o flanelinho aqui, que é um problema, né? O estacionamento, enfim, eles podem rachar e também podem criar grupos para vir para os jogos, né? Então, de repente, para uma final de campeonato, uma pessoa pode, no carona tricolor, alugar uma van e rachar com todo mundo. Claro. O intuito é aproximar. É um network de São Paulinos para trazer para o estádio. De torcedores, né? Porque no futuro a gente quer dar o exemplo. A gente tem um problema muito grave no Brasil, não é só no Morumbi, eu falei que o Morumbi andou vazio, mas os estádios andam vazios. A média de público do campeonato brasileiro é ridícula, é ridícula. Por vários motivos, porque os estádios não têm capacidade para receber a quantidade de público que tem vontade de ir, porque não tem onde parar o carro, porque tem violência, porque os jogos não são atrativos, porque o campeonato é longo e não termina nunca. E aí, se o time começa a não ter mais chance, a gente não tem essa dinâmica de vir para o estádio de qualquer maneira, no último jogo da temporada e no primeiro, não tem ainda essa política no Brasil. A gente não faz isso. A gente pode até... tem gente que gosta de pontos corridos, não é o meu caso. Mas mesmo quem gosta, não vem no estádio às 38 rodadas ou às 19 rodadas, se o time não tiver chance. Não acontece isso. O brasileiro não faz isso. O brasileiro gosta de final, o brasileiro gosta de clássico, o brasileiro gosta de jogo importante, que realmente vale alguma coisa. Agora, se o time começa a ir bem, como o São Paulo está indo bem, aí de fato tem um... Estava indo bem, né? Ontem já deu uma tropeçadinha, o pessoal já ficou com a pulga de novo atrás da orelha. Pois é, mas o Campeonato Brasileiro começou, o São Paulo começou bem. A ideia é trazer público também para o Campeonato Brasileiro. Existe alguma ferramenta ou vocês têm alguma política de tentar se destacar de torcida organizada? Para quem não tem esse medo de quem entra no... Não, não. Olha, o projeto ele é totalmente... É o que eu digo, o projeto ele foi lançado sem nome, sem autoria. A gente teve a ideia, a gente surgiu de uma conversa entre torcedores. E como a gente tem essa capacidade de aglutinar torcedores através dos nossos portais, a gente resolveu ativar todos de uma vez, porque é bom para todo mundo. A gente não tem essa discriminação de organizado ou não, os torcedores organizados, os não organizados. A ideia é organizar os torcedores, não falar sobre torcedores organizados ou não, ou comuns. Enfim, é para todos. A gente tem essa preocupação de trazer uma novidade voluntária para o futebol. A gente brinca, quem não é são paulino, e todo mundo sabe que eu não sou são paulino, é que o São Paulo tem uma torcida de moda. A torcida do São Paulo só vai quando o time está indo bem. A torcida do São Paulo só apoia e os últimos anos mostram que o São Paulo não tem ido bem no Campeonato Brasileiro. Isso também é uma ideia de ajudar o time a ir bem? Olha, então, o que eu digo é assim, você falou muito bem, os estádios estão vazios. E eu, o meu ponto de vista é que os estádios estão vazios porque o preço não está valendo o espetáculo. Ah, eu concordo. Esse é o ponto principal para mim. Então, eu acho que toda iniciativa para o futebol, ela só vai realmente valer se os dirigentes dos nossos clubes entenderem que eles não têm essa bola toda para poder... E a gente não está na Champions League, né? Exatamente. Mesmo com alguns jogadores, algumas estrelas aí do nosso campeonato, o nosso campeonato, ele é muito desorganizado, ele tem pouca atratividade, né? Você vai entrar num estádio, você não tem muita coisa para comer, muita coisa para se divertir. Não é confortável, não é limpo. E o futebol, ele é diferente dos outros esportes, como o basquete, o futebol, o próprio futebol americano, ele não tem parada para entretenimento. Ele é só o futebol, você vai lá para ver o futebol. É óbvio que é um entretenimento, a gente vai para se divertir. Mas a gente fica 45 minutos olhando para dentro do campo. Então, é diferente de um basquete. Então, qualquer tipo de incentivo para o torcedor brasileiro que não tem uma renda tão alta, levar a família dele para substituir, por exemplo, um filme em casa, um Domingão do Faustão... Desculpa ter falado de... Não, é verdade. A pessoa conta tudo isso, vai sair de casa. Quanto custa sair de casa para ir para o estádio? Porque não é só o ingresso, né? É o planelinho, é o trânsito, é a comida. E a gente teve uma discussão com o clube que a gente falava para o clube, baixa todos os ingressos de novo, porque o ano passado foi case para o São Paulo. Mesmo o São Paulo indo mal no ano passado, o São Paulo saiu, na minha opinião, saiu do rebaixamento, na minha opinião, por dois motivos. Primeiro, porque veio o Muricy, isso criou um fator novo muito positivo. E segundo, porque a torcida abraçou o clube, obviamente, com preço mais baixo, porque é difícil você abraçar qualquer coisa com preço alto. É verdade. É muita paixão demais, eu acho, para você pagar. Não, as pessoas têm família, têm que comer, têm que trabalhar. É, têm prioridades, né? Você tem prioridades na sua vida. E uma das prioridades suas é sobreviver. Não, é um contrassenso. Os clubes querem tratar o futebol como entretenimento e um grande lazer, mas eles cobram um preço que o brasileiro não está disposto a pagar por nenhum entretenimento. Você vai no cinema, tudo limpinho, bonitinho, é mais barato do que vir no estádio. Então, a gente brigou com a diretoria, a gente falou, poxa, por que vocês não repetem o ano passado? Aí eles falaram, poxa, mas olha só, no Campeonato Paulista a gente colocou um pedaço da arquibancada a 10 reais e não lotou. De fato, eles estão certos. Tem uma parte lá que é popular, mas se você continuar pensando só num pedaço popular, você esquece de ter um fato novo para você trazer a torcida de volta ao lado do teu time. Não é só pagar o preço baixo. É você juntar a tua torcida com o time para você, aí sim, num campeonato de pontos corridos, que é um campeonato regular, é um campeonato longo, que eu costumo dizer que as primeiras rodadas são muito mais importantes do que as últimas, porque as últimas, dependendo de como você está no campeonato, não estão valendo nada. E agora está valendo tudo. Está valendo a tua posição dentro do campeonato. E você pode ou manter, ou você tentar subir, ou você ter até uma gordura para você trabalhar. Senhoras e senhores, São Paulinos, vocês estão com a faca e o queijo na mão. O ingresso está barato e vocês podem se juntar para vir para o estádio. Tomara que seja um sucesso, a iniciativa é muito bacana, que outros clubes, outras torcidas, do bem, possam abraçar e dê muito certo. Sucesso, obrigada. É o caronatricolor, facebook.com, barra caronatricolor, quem quiser entrar. E quem não for São Paulino, que tenha essa iniciativa também. Faça um carona alvinegra, carona palestrina. Olha a mãe, entra aí no carona tricolor. Minha mãe não veio no estádio, agora tem como vir. Agora vai ter como vir, né? Obrigada, Daniel. Tchau, tchau. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.